E aí Vai plantar da planta Marca o principal da Eu tava com a abelha, eu tava com a abelha, pega o defuse Cali Já tá por cima aqui do Para azul e na escada Vai, vai Marca o Na porta do bom Vai, vai, vai Vai, vai Ela não morreu na Claymore não, cê filha da puta Não, ela destruiu Ela caiu, a Claymore Explodiu Não, você tem calda Não, ela destruiu na hora que eu Ela destruiu Ela que ela me mata Não, pai, é que tem uma Beleza